O senhor falou na primeira parte do seminário a respeito da questão da natureza de pecado que habita dentro de nós mesmo após termos nascido novamente em Cristo. Pois bem, eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão. Aceitamos a Cristo, nascemos como novas criaturas, mas muitas vezes percebemos que a natureza de pecado que já habitava em nós, ela se manifesta, nos leva ao pecado, nos tornamos contraditórios, abandonamos os votos que havíamos feito, abandonamos a Cristo, nos ferimos e magoamos as pessoas ao nosso redor. E a consequência disso é o sentimento de culpa. A gente se sente infeliz, fica com aquela impressão ruim de que ferimos os outros e até o gosto ruim do fracasso fica na gente. Muito bem, como é que o senhor acha que poderíamos viver de maneira feliz, em paz, e ainda assim conviver com esse sentimento de culpa que a presença da natureza pecaminosa inegavelmente vai produzir na nossa vida? Como é que a gente pode ser cristão, ser feliz e ainda conviver com essa culpa? Há duas perguntas na tua pergunta. Vou responder a primeira. Talvez não, é um complemento à tua pergunta. Temos que ter cuidado. Veja, antes da nossa conversão, éramos homens com uma só natureza, a natureza pecaminosa com a qual nascemos. Na hora da conversão, Deus mata a velha natureza, o cadáver, e coloca em nós a natureza de Cristo, a natureza espiritual, a nova criatura. A hora de me dizer, se eu coloco aqui para brigar um garotinho de oito meses e um cadáver, quem vai vencer? O garotinho. Porque embora não saiba brigar, não saiba fazer nada, está vivo. E o cadáver está cadáver. O garotinho vai subir em cima, vai fazer miséria com o cadáver. Então, nossa vida cristã, a partir da conversão, seria uma vida de vitória maravilhosa se o cadáver da velha natureza permanecesse cadáver. Acontece que a primeira comida que entrar, ela ressuscita. E que comida? Tudo que entra pelos sentidos. Pelos olhos, pelos ouvidos, o que vemos na televisão, o que lemos, um filme, uma música, tudo vai alimentando. Tudo que nos entra pelos cinco sentidos, ou alimenta a natureza de Cristo, ou alimenta a natureza má. Agora veja, vamos dizer que a semana tem cem horas. Por dizer, quantas horas alimenta a natureza de Cristo? E quantas horas alimenta a má natureza? Então, o que acontece? A tragédia da vida cristã é que, mesmo convertidos, em lugar de termos uma natureza cadáver, que é a natureza pecaminosa, temos uma natureza que morreu na hora da conversão, mas depois ressuscitou. Aí vivem nos atrapalhando a vida. Agora vem a tua pergunta específica. E que faço eu com a culpa? Me arrependi. Consertei tudo o que podia consertar. Mas a natureza me faz sentir culpado. Eu tenho encontrado gente sabendo que diz assim, pastor, tá bom, Deus me perdoou, minha esposa me perdoou, a igreja me perdoou, mas eu não me perdoo. E eu sempre digo, olha, com todo o respeito que você tem, quem é você para não se perdoar? Você não morreu por você na cruz do Calvário. Ninguém colocou uma coroa de espinhos, ninguém te cuspiu, ninguém te esbofeteou, ninguém te cravou as mãos e os pés. A única pessoa que poderia ter o direito de dizer, eu não te perdoo, é Jesus. E no entanto ele disse, eu não te condeno, vai e não peguei mais. Agora, a pessoa disse, não, mas é que eu não me sinto perdoado. Veja, Enio, se o paralítico que estava paralítico se encontrou com Jesus e Jesus lhe disse, levanta-te, toma teu leito e anda. Mas o paralítico tivesse dito, mas eu não sinto que estou curado. Teria ficado paralítico o resto da vida. Então, na vida cristã, não depende de sentir, depende de crer. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê que você está perdoado. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz que se você confessa o seu pecado, está perdoado. Crê, mesmo você não sentindo. Esse é o secreto da vida vitoriosa.